Olá famílias, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as formações pedagógicas realizadas com nossa equipe. E lá vai uma pergunta, qual a importância de formar a equipe? A formação constante da equipe é peça fundamental para o sucesso de nossa escola e também chave para o desenvolvimento integral de nossos alunos, pois as atividades em nossa escola são pensadas com intencionalidade, com propósito e pautadas em nossa proposta pedagógica. As formações sempre foram uma constante de nosso trabalho pedagógico, fortalecendo as relações de ensino-aprendizagem. A formação pedagógica continuada e ofertada aos professores do SESC parte dos pilares inovação e metodologias ativas, pautadas principalmente na presença, aliadas a amenizar os impactos causados pelo isolamento social, colocando um olhar sensível e uma escuta ativa como processo no desenvolvimento de cada aluno. Qualificar um professor é fortalecer a capacidade cognitiva de avançarmos intelectualmente e trilhar novos rumos pautados numa aprendizagem significativa e efetiva. A formação pedagógica dissemina o viés estratégico em sala de aula, leva os professores a uma ampliação de repertório através de trocas entre os mesmos, aí fortalecidos executam uma prática de qualidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo, muito obrigado!